E aí, seus mal acabado, bom? Bom! 2022 chegando aí com boas novidades da Honda e da Kawasaki E mostrando aí a perspectiva na faixa aí das média-altas cilindradas Principalmente quando a gente fala de crossover De motos aí de... vamos chamar de duplo propósito Urbano e viagem Urbano nem tanto, mas dá pra quebrar o galho na cidade Mas pra você que tá buscando uma moto aí Pro deslocamento diário, pro trabalho Aquele quebra galho aí Que vai consumir mais do que uma moto mais barata Mas que quer essa mesma moto pra fazer o rolê de final de semana Ou uma grande viagem Então, esse vídeo aqui vai te ajudar um pouco a você entender Qual das três opções que eu vou apresentar aqui Quatro opções, tá? Mas sendo que a última opção ainda não está no mercado E eu não tenho muito como falar em relação a... Como será essa ficha técnica Mas a gente vai poder imaginar E aí a gente tá falando das motos aí na faixa de 650 a 750 cilindradas Incluindo essa aqui Que eu tô pilotando agora Essa aqui é uma Vestron 650 Ano 2019 E... Até antes da pandemia Essa aqui era, sem dúvida, uma das melhores opções do mercado Deixa eu até vir pra cá Não é pro lado de cá, é pro lado de lá Presta atenção se é porra Essa aqui até 2020 Vamos falar aí Até o início de 2020 Um pouco antes da pandemia rolar assim De forma brusca aqui Aumentar o preço de tudo Essa Vestron 650 Era uma das melhores opções Um dos melhores custos-benefício Pelo fato de ela estar aí na faixa dos 40 mil reais É isso aí, galera Essa moto foi comprada no final de 2019 Novembro de 2019 Outubro, novembro de 2019 E eu paguei 39.990 Hoje essa moto tá beirando os 60 mil É isso aí Essa mesma moto E não tem nada de diferente desse modelo aqui A não ser cores e grafismos cabriocrálicos A Suzuki Copiando aí A ideia, o conceito da Honda e da Yamaha As binárias Então a mesma moto Hoje, 2022 Essa aqui é a mesma moto, tá? Só vai mudar isso aí Que eu te falei agora E eu paguei Como eu disse 40 mil reais Essa moto aqui Ela tem controle de tração Tem um painel LCD Dois modos de Vamos chamar modo de pilotagem, né? Vamos chamar É, vamos chamar de modo de pilotagem, né? Que é o modo 1 Convencional com controle de tração O modo 2 Que é Um modo mais Conservador Para chuva Né? Pra você usar em momento de chuva Ou Pista molhada Ou qualquer outra dificuldade do tipo E desligado E desligado Essa moto Ela também tem um acelerador eletrônico Não é Esse acelerador eletrônico Vou até corrigir Não é que esse acelerador eletrônico Ela tem um dispositivo eletrônico Que faz com que a moto Dê uma leve aceleração Dê uma leve aceleração Em baixas rotações Então ela Ela auxilia a partida Então não é um acelerador eletrônico Deixa eu me corrigir aqui Mas ela dá uma leve acelerada Eletronicamente E aqui é cabo Tá? Esse acelerador Analógico Mas ele tem um dispositivo eletrônico Que ele Dá uma leve aceleração Quando a moto Tá em baixa rotação Pra ajudar na partida E acaba facilitando aí A pilotagem Não deixando que a moto morra Em baixas rotações Principalmente no No engarrafamento Essa moto Extremamente econômica Posso dizer Sem Sem medo Que ela faz 23 km por litro Comigo na cidade Levando muito peso Pra passear Do jeito que ela tá aqui Bem pesada Com Protetor de motor Bauleto Suporte de bauleto lateral Tudo isso pesa E ela faz 23 km por litro Uma moto aí Com Eu vou chutar aqui Porque eu sempre erro A cavalaria dessa moto Mas eu vou colocar aqui 70 Entre 72 e 76 Tá galera? Quer ficar chateadinho Porque eu não tô lembrado Lá pro inferno Mas Por favor me ajudem aí Se vocês quiserem Colocar a cavalaria exata Dessa moto E 6,9 kg De torque Motor Bicilíndrico Em V 90 graus Excelente Motor já Extremamente Experimentado No mercado E comprovadamente Um dos melhores motores Um motor que não dá Nenhum Nenhum trabalho Se você mantiver As manutenções em dia Troca de óleo Troca de filtros Fluidos Etc Então essa moto aqui Deixou de ser Perdeu o posto Galera Pois é Perdeu o posto Quando a gente pensa Em custo-benefício E aí o custo-benefício Ele engloba Não somente Essas questões De potência Torque Conforto Segurança Durabilidade Confiabilidade Da mecânica Mas também Os quesitos De custo de aquisição Custo de manutenção E todo o aparato Que vem nela Seja um aparato Eletrônico Ou mecânico É importante sim Porque você paga Pelo preço De uma moto Dessa Essas motos Hoje A partir de 600 cilindradas Você tem um valor Bem salgado E praticamente Todas as motos Estão Com uma diferença De até 5 mil reais Ou seja Muito pequeno Quando você pensa Num controle de tração Num painel TFT Então era Era para ser uma coisa Comum em todas Essas motos Mas não é Isso que acontece Então Com essa atualização Da NC750X E da Versys 650 A briga Ficou boa E a mesa Virou Houve uma virada Aí Porque A NC750X E a Versys 650 Com essas atualizações E o anúncio Aí Praticamente no final De 2021 Anúncio Das respectivas Honda e Kawasaki Que essas motos Sim virão agora Com controle de tração Isso é excelente É excelente notícia Tanto Na NC750X Quanto na Versys Que são Duas excelentes motos Claro que Uma tem Vantagens Que a outra Não tem E vice-versa Falando primeiro Da NC750X Uma das melhores E na minha opinião Melhor custo-benefício Hoje E aí quando eu falo De custo-benefício É englobando Tudo isso Tá Tudo isso que eu falei Anteriormente Mas principalmente Pelo preço De aquisição Que a gente Em tese Acredita E aí infelizmente Eu não tenho ainda Esses valores Eu estou gravando Esse vídeo Em janeiro De 2022 Sendo que A previsão Da chegada Da NC750X No mercado É em abril De 2022 Mas esse vídeo Vale Esse vídeo É atemporal Ok Porque Em tese A NC750X Sem o câmbio DCT Em tese Ela é mais barata Do que a Versys Ou a Vestron E aí eu não estou falando Do câmbio DCT Já já eu falo Desse câmbio Então a NC750X E a Versys Ainda não tem preço Não tem preço fixado Pelas duas marcas Aqui no Brasil Porque elas ainda Não chegaram As concessionárias Então eu vou falar aqui Deduzindo Pelo que eu vejo Do histórico E aí vocês No decorrer do tempo Vocês vão entender E perceber Se isso realmente Bate ou não Então a NC750X É uma moto Extremamente econômica Com a mecânica Mais barata Do que a da Versys E digo Agora Do que a Vestron Infelizmente A Suzuki aumentou Muito o preço Das suas peças Não está valendo Mais a pena Em relação A NC750X A NC750X Ainda chega a ser Uma moto De manutenção Mais barata Do que essa E do que a Kawasaki Que a gente sabe Que tem aí Até 30% mais caro Do que as suas concorrentes Japonesas Japonesas Eu não estou falando De marca Premium BMW Triumph As japonesas Não são Premium Como eu já falei No outro vídeo E a NC750 agora Com dois modos De pilotagem Assim como essa aqui Você também Agora não sei se dá Para desligar Mas tem dois modos De pilotagem Controle de tração Que no caso Da Honda Eles chamam De controle de torque Mas é a mesma coisa Uma moto aí Que veio Full LED Essa aqui Nem full LED é Acho que não tem Nem LED nessa moto Estivesse só Na lanterna traseira Mas essa aqui Praticamente usa Lampadas halógenas Nos piscas E no farol dianteiro No farol né E essa moto Está completamente Desatualizada Em relação ao mercado Essa que eu estou falando A Vestron 650 Painel LCD A NC750X Também virá Com painel LCD A preocupação De muitos É que ela vem aí Que ela possa vir Com um custo De suspensão menor Como veio na Europa Espero que a Honda Não faça isso Aqui no Brasil Que ela modifique Essa moto Para a nossa realidade Mas a gente conhece Bem a Honda Ela não gosta De ter custos Vamos torcer Que ela venha aí Com uma ficha técnica Diferente da versão europeia Que está com custo De suspensão menor A gente sabe que aqui Tem muito buraco Com a moto dessa Com custo de suspensão menor Vai prejudicar bastante Mas agora Vamos falar da Vestron 650 E ah Só voltando Eu vou só reforçar A NC750X Não tem painel TFT Painel LCD Olha aquele cara ali Tem pinto pequeno É E painel LCD E a Vestron Já vem mudando E já chutando a porta Por que? Vem com painel TFT Controle de tração Modos de pilotagem A moto veio totalmente Repaginada Assim como a NC750 E full LED Então os caras Não estão de brincadeira Na minha opinião Se você quer tecnologia E uma moto bela E com um motor Muito Potente Em relação às outras Um motor mais potente Com um torque legal Mas uma moto Com um motor mais girador E devoradora de estrada Sim A Vestron 650 É a sua moto Tá linda Não beira perfeição Por causa do consumo Diferente da NC750 Que preza muito consumo A Vestron Não tá nem aí pra isso Eu acho que a Kawasaki Também não se importa Muito com isso E é uma moto Mais de desempenho Então Ela vai ter Um excelente desempenho Claro Com as limitações De uma crossover Se você vai levar Muito baú Essas coisas todas É uma moto aí Que vai ter muito arrasto Então Mas ainda assim O motor da V650 É o motor mais potente Das três E uma moto Extremamente completa Além de ter Embreagem deslizante E Embreagem assistida Então Tá muito 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 legal A V650 Em comparação As outras Portanto A briga Entre Verses Vestron E NC750X Será uma briga Bem acirrada No mercado E tudo vai depender Do preço Porque As três motos Estão muito equilibradas Obviamente Que na minha opinião A moto que Já confirmadamente Estou falando de motos Já confirmadas Que estão Ou que já estão No mercado No caso da Vestron E duas que já estão Confirmadas Para chegarem Esse ano E repito Esse vídeo aqui É atemporal Você que está assistindo Aí no futuro Não tem problema Essa minha opinião Aqui vai se manter Agora tudo depende Muito do preço Aí eu vou fazer Um outro vídeo No futuro Falando já Em relação aos preços Mas Eu estou falando Mais da realidade Da moto Em relação ao conjunto E custo benefício Que mesmo com o preço Dá para a gente ter uma ideia Mais ou menos Das motos Eu estou dizendo aqui Que basicamente A briga vai ser Muito boa E que vai depender Muito do que As montadoras Oferecerem de preço Aqui no mercado Não adianta A Suzuki Insistir Em botar um preço Absurdo Da sua Vestron O painel Não esperem Da nova Vestron 650 Um painel TFT Porque A própria Vestron 1050 Não tem painel TFT E sim um painel LCD Então eu acredito Que ela vai chegar Aí Se houver Esse tipo de mudança No futuro O painel LCD Desculpa O painel LCD E uma cara Muito parecida Com a Vestron 1050 Mas ainda não é a realidade Principalmente aqui no Brasil Se isso for anunciado lá fora Vai demorar pelo menos Um ano aí Para chegar no Brasil Então a realidade é essa A Vestron é uma moto Que já precisa Urgentemente de uma repaginada Mudanças Para poder entrar de novo No jogo da competição Aí do mercado Mas ainda assim É uma moto extremamente Confiável e segura Mas o preço Não está valendo Aliás O preço de todas Não é justo Brasil é uma coisa Complicada Mas NC750X É uma moto Para você aí Que quer Usar Para o trabalho Deslocamento Para o trabalho diário No trânsito Um trambolho desse aqui Porque é um trambolho No meio do trânsito Mesmo assim Você quer uma moto dessa Você quer ter uma moto só Ou só pode ter uma moto Para o uso diário Ainda possível Usar no rolê No final de semana E viagens longas Na minha opinião A NC750X É a melhor opção Por quê? Porque você vai ter Economia no dia a dia E no final de semana Você vai ter uma moto Que vai atender Beleza Para você Eu me lembro Que ela Eu sempre comentava Que a versão anterior Tinha 55 cavalos Tem 55 cavalos Se não me engano Agora Aumentou Para 58 cavalos Isso é muito bom Torque de 7 quilos É uma moto absurdamente Torcuda Muito econômica Para o meio urbano Muito econômica Para viagens Agora É uma moto Que ela não tem Obviamente Uma cavalaria Como a Vestron E a Versa 650 Mas isso Pouco importa Galera Porque viagem Passou de 120 km por hora É por sua conta E risco E aí Falando Da NC750X Tem uma versão Que vai chegar aqui no Brasil Que é a versão Com câmbio De dupla embreagem O câmbio DCT Isso vai transformar A NC750X Numa Big Scooter Ou seja Literalmente Numa crossover Literalmente Que a crossover É um misto De tudo É um grande Sonduchão De uma moto Naked Esportiva Trail E uma scooter No caso Literalmente Uma scooter Porque ela vai ter Um câmbio automático E essa moto A NC750X Com esse câmbio DCT Ela não vai Ficar por menos De 85 mil reais Na minha opinião Não vai Ou por menos De 80 mil Falemos assim Vai ficar bem caro Vai ficar salgado Porque a moto Ela vai ficar realmente Muito legal Com esse câmbio Não tenho críticas A fazer Alguns de vocês Me perguntaram Pô Jiu Chico Mas o câmbio é bom É confiável É confiável É o mesmo câmbio aí Embarcado na Africa Twin 1100 E é um câmbio também Que já está em operação Há muitos anos Na Europa Com a própria NC750X anterior Tá Então é um câmbio aí Que É bem utilizado Fechando esse meu raciocínio Virar Pela Triumph A Tiger A Tiger Sport 660 E aí galera A briga fecha Essa briga vai fechar Com chave de ouro Porque Essa Tiger 660 Vem com esse motor aí O mesmo motor Compartilhado Da Trident 660 A grande diferença É que essa moto Ela realmente Será uma premium Com eletrônica Saindo aí Por todos os Orifícios da moto A moto virar Com muita eletrônica Embarcada É uma promessa É uma moto Que ainda não foi Anunciada na Europa Não foi lançada E a gente espera aí Que ela seja lançada aí Pelos próximos meses E que chegue no Brasil Até o final do ano Mas acredito que Chegue ainda esse ano Essa moto A Triumph é bem rápida E bem esperta Porque ela entende Que o Brasil aí É um dos maiores mercados Consumidores aí De Big Trail Ou Crossover Ou o que quer que seja Pra ela A Triumph vende bem No Brasil E ela sabe que Tem que trazer moto Rápido pra cá Assim como conseguiram Trazer rapidamente A Triident 660 Então Com a chegada Da Triident 660 A gente vai ver Esse mercado pegar fogo E a dúvida Na cabeça de vocês Mas o principal A gente quer ver Preço Briga Concorrência Isso é que é bom Isso é saudável Agora qual das quatro Vamos falar das quatro Vai ser melhor pra você Tudo isso vai depender Da sua utilização Se você vai utilizar Mais na cidade Se você vai utilizar Somente pra viagem No caso de uma Verso 650 É perfeita Pra uma viagem Uma Vestron Também muito boa Pra viagem Pra cidade Ela é boa Mas não tão boa Assim quanto a NC750X Que pra mim No uso misto Cidade Viagem É a mais Bem colocada Que tem o melhor Custo-benefício E no caso Da Tiger Sport A gente ainda Não tem noção Porque vai depender Muito Da ficha técnica Dela Mas o que a gente Sabe da Triumph É que esse motor É muito bom E a moto Vai vir com muita Eletrônica E eu acredito Que ela seja Uma moto Muito boa Pra viagens Por fim Só deixar aqui Uma nota De rodapé Dizendo que O picolé de chuchu Yamaha Não tem moto Nenhuma Pra essa categoria Um beijo pra vocês Deixo o comentário De vocês Eu quero saber O que é que vocês Pensam O que vocês acham Qual dessas é a melhor A briga vai ser boa Deixa aí nos comentários Um beijo Um beijo Um beijo